Tô correndo um grande risco de ficar Com nós dois gravado aqui Perco o sono quando começo a pensar Em você deitada aqui Por que não aparece o que você sou? Meu coração não cansa de gritar seu nome Nem trazer de volta minha paz Por causa de você não consigo dormir O teto do meu quarto já tem dó de mim Já são oito noites assim Não é insônia, é você Porque você soube Não é insônia, é amor Tá de volta o seu calor Não é insônia, é você Porque você soube Não é insônia, é amor Tá de volta Seu cheiro pro meu cobertor